Comercial Noz Alive, o melhor cartaz sempre com a Rádio Comercial. Primeiro dia, aliás, noite de Noz Alive, Rádio Comercial, mais uma vez Rádio Oficial e não podia ter ocorrido melhor esta noite barra dia de estreia do Noz Alive, décima edição. E o que é que nós tivemos? Emissões em direto desde as duas da tarde até à meia-noite. Estamos em direto a partir de agora desta edição número 10 do Noz Alive, acontecer nos próximos três dias, portanto, fico connosco, está com o Comercial. Robert Plant toca esta noite no passeio marítimo de Algez. Gostava de ser vocalista dos Led Zeppelin? Muito! Tivemos entrevistas no nosso estúdio. É maravilhoso, é para isso que nós trabalhamos, as pessoas não imaginam, mas 360 dias no ano. Temos uma equipa dedicada todo o ano a pensar este festival, a pensar a estratégia de música do Noz. Se estamos em direto a todo o festival Noz Alive, às 20h15 vai estar naquele tabarco, o palco, EDP, faça fé. Vêm todos, estão todos convidados. No festival a dinâmica é muito acelerada, nós basicamente vamos lá quando acabarem os eleitos que estão a tocar agora. Vamos lá, vamos fazer as ligações rápidas com os nossos técnicos, cinco minutos e começamos a tocar basicamente aí. Fomos ao backstage e falámos com os Biffy Claro. Olá, eu sou o Simon, de Biffy Claro e você está ouvindo e assistindo a Rádio Comercial. Na nossa piscina de bolas houve mergulhos, mergulhos, mergulhos e mais mergulhos. Tivemos ainda um jogo de bate-pé na nossa piscina. Tudo isto aconteceu em apenas um dia e ainda falta amanhã e ainda falta sábado. A Rádio Comercial aqui estará para continuar a levar até si tudo sobre esta décima edição do Noz Alive. Agora é tempo de ir para a caminha, descansar, porque amanhã, às 7 da manhã, amanhãs da Comercial e a partir das duas outra vez, estamos aqui no passeio marítimo de Alves 10, para mais horas em direto do Noz Alive. Tchau, tchau. Comercial Noz Alive, o melhor cartaz sempre com a Rádio Comercial.